Música 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 Oi meu irmão, quanto tempo? Fica à vontade, muito tempo Saudade de você, meu irmão Saudades a ver que você está Eu vou sentar aí pra contar a novidade Pensa a provação Como é que anda a tua vida? Ah, minha vida Anda muito complicado Principalmente Ah, tanta coisa Principalmente com meu marido, entendeu? Agora ele está lá no quarto Achando que pode falar com Deus Assim como eu estou falando contigo Entende? Não acredito não Ele está ficando doido Pois é Também penso isso Não existe Tem que falar com o ser humano É, não da forma que ele quer Tipo que ele quer ouvir a voz de Deus Como nós estamos no meu ouvido Não existe isso, ele está ficando doido Tem que ver ele direitinho Tem que levar ele no psicólogo Eu só acreditaria nisso Se fosse mesmo Falasse mesmo comigo Mas ele Ele insiste em dizer que eu acredito Se deve falar ou não Mas a história Eu acredito Se deve falar comigo mesmo Tem que dizer isso direitinho Vamos lá ver Vamos lá ver Deus te mostrar Vê que é verdade mesmo Senhor Jesus Eu sei que o Senhor está me ouvindo Senhor Faça com que essa cadeira se mexa na minha frente Senhor Para que eu saiba que o Senhor está me escutando Que o Senhor está do meu lado sempre Olha lá Olha Que coisa Não vai falar com ele Ele não vai ficar no dia Eu estou te esperando isso de mim Não dá certo não Eu não acredito não Temos que achar um médico para ele E levar ele no médico Uma coisa dessa Eu sei que a minha esposa Meu cunhado não acredita em mim Mas eu sei que o Senhor nunca me abandonou no Senhor Jesus Faça com que essa cadeira mexa Senhor Por favor Senhor Bora, bora, bora Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Deixa ele ir embora Ai meu Deus A cadeira não mexe não Estou ficando ardoido mesmo Meu filho Meu Deus O Senhor me escutou Senhor Muito obrigado Senhor Eu sabia que o Senhor estava me escutando Senhor Jesus O Senhor nunca me abandonou Eu nunca te deixei E nunca te abandonei Eu sempre estive aqui cuidando de você Vou mostrar para aqueles que zombaram de você Que eu sou Deus E farei de você uma benção Filho Eu te amo Filho E nunca me esqueci de você Não desista Porque sou Deus E estou contigo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado por tudo Senhor Eu sempre escuto que o Senhor existe Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Que coisa né Como é que pode existir uma pessoa que vai fazer uma prova dessa com Deus Eu não entendo Eu também Não Eu não quero ver isso Não Bora Bora tomar uma café Bora tomar uma café Boa 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 Eu vi, claramente, ouvir uma voz. É mesmo a voz de Deus? É Deus falando conosco? É verdade. Deus, antes estávamos gerados de campos, ele se... Deus, perdona, gente, perdona. Por que duvidam de mim? Saiba que eu sou Deus e que hoje eu escolhi vocês. Voltem-se para mim e eu os ouvirei e curarei seus corações incrédulos, porque eu os amo e cuido de vocês. Não há nenhuma vida que o Senhor não possa mudar, mas Ele só vai mudar se você permitir, e essa mudança pode até doer, mas a verdade é que vai valer a pena. Tenha fé, acredite que Deus tem o melhor para você e mude de vida hoje mesmo. Amém.